Uhul, pode sentar no seu lugar um minuto, nós temos algumas coisas especiais para fazer agora de manhã e a prova é o Senhor Jesus Cristo hoje, né pastor Hermes, fica aqui comigo trazer uma amiga querida que é nossa para passar o aniversário com a gente é, na verdade ela esteve aqui domingo passado e ela falou assim, domingo que vem é meu aniversário e eu vou passar aí com vocês olha gente e é uma pessoa que a gente tem uma aliança, que nós amamos muito e sabemos que temos uma história, né temos uma história longa, ela é um pilar, uma referência de adoração profética na nossa nação e no mundo e Deus nos presenteou com a presença dela aqui, é uma guerreira, todos conhecem a história dela ela sabe o que ela tem enfrentado, pastora Ludmila Ferber, sobe aqui fique em pé no seu lugar, porque devemos receber profetas e Mila aplauda sempre, aplaudir, vamos aplaudir recebe o nosso carinho, recebe o nosso carinho, pode subir aqui, separamos aqui um bolinho para ela um buquê de flores para você aleluia Senhor Senhor formoso é Tua face quero ver pois quando estás neste lugar Tua Tua graça invade Senhor formoso Senhor formoso és Tua face quero ver como é a segunda parte ouve é como é a segunda parte Pai, e como a rei brilhou, Vem limpar, brilhar, esclarecer, meu rei, meu amor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo dom da vida. O melhor da vida é a vida. Tu és a vida. Tu és a vida, Tu és a razão. A razão de nós estarmos vivos. De nós estarmos de pé, Senhor. Obrigada por cada dia. Cada dia da nossa vida, Jesus, obrigado. Obrigada por cada evento. Obrigada por cada evento. Obrigada, Senhor, pela calmaria que vem depois das tempestades. Obrigada pelas tempestades. Porque depois vem a calmaria. Obrigada, Senhor. Pela Tua casa. Eu amo estar na Tua casa, Senhor. Eu amo estar no meio da congregação, Senhor. Eu amo, Senhor, porque aonde Tu assistes é no meio da Tua congregação. A Tua glória assiste. A Tua glória assiste em meio à congregação. E, Senhor, esse dia de hoje, Senhor, é para celebrar a vida. Eu celebro a minha vida na presença dos irmãos. Senhor, eu estou viva, Senhor. Senhor, eu estou viva para viver Teus sonhos. Para realizar Teus sonhos. Para realizar a Tua missão. Os Teus propósitos, Senhor. Obrigada pela vida da Fernanda, do Emerson. Obrigada pela vida da Profetizando as Nações. Obrigada pela vida dos meus irmãos. Obrigada pela vida da minha família. Obrigada, Senhor. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Senhor formoso. Tua face. Tua face. Tua face. Eu quero ver. Pois quando estás neste lugar. Tua graça. Tua graça. Invade-me. Obrigada, Jesus. Você pode estender as suas mãos para cá. Obrigada, Jesus. Liberar palavras proféticas sobre a vida da pastora Ludmilla. Pai, eu te louvo. Pai, eu te louvo. Bendito dia. Que a Ludmilla nasceu. Bendito ventre que a gerou. Bendito seus pais. Bendito a casa que ela nasceu. Bendito seus irmãos. Suas filhas. Louvamos ao Senhor. Louvamos ao Senhor porque ela não foi somente um presente para a sua família. Ela foi uma ideia concebida pelo Senhor. Para abençoar o mundo e a nação brasileira. Nós somos abençoados por ela ter nascido no Brasil. E ter se levantado como voz profética nessa nação. E a nossa manhã aqui é de gratidão. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor a tem sustentado. O Senhor a tem fortalecido. E de nada ela tem tido falta. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje e eternamente. Amém. Obrigado. Tem uma canção que é de um desses muitos álbuns que a gente grava, né, Fernandinha? Que fala, né, eu amo adorar em meio à congregação. Eu amo a tua casa. Eu amo o teu povo. Eu amo adorar. E adorar completa o meu ser. Eu amo estar sempre aos teus pés. A casa de Deus é a casa do pão, da provisão. É a casa da cura. A casa de Deus é a casa do tesouro. É um privilégio a gente poder se levantar todos os dias. E ter dias marcados para ir à casa de Deus. Quantos dias, quantos dias mais melhor. Desculpa, eu estou falando aqui, a minha sombra. A casa é sua. A casa é sua. Ainda vou te fazer um pedido. É? Você consegue cantar aquela música que a gente fez? Da aliança? Da aliança. Devo conseguir, né? Não é porque... Mas eu quero deixar uma palavra aqui. Queridos. E aqui eu sei que a gente pode quebrar... As caixinhas. A gente pode sair das caixinhas de sapato, né? E a liberdade é do Espírito Santo. Graças a Deus. E olha, vá se despedindo. Olhe para alguém perto de você e diga assim. Já vou me despedindo... Desse lugar. Diga para ela, se prepare. Se prepare. Se prepare. Porque Deus está largando o espaço da nossa habitação. E em breve... A profetizão das nações... Estará construindo um palácio para Deus. Enorme, imenso, para a glória do Senhor. E eu sei que Deus vai tocar o coração de pessoas... Que, de repente, vão estar assistindo essa gravação. E que vão falar assim. Eu ouvi falar que vocês estão... Estão construindo um palácio para Deus. É o seguinte. Deus colocou no meu coração... Eu vou dar tantos milhões para essa construção. Olha, eu tenho... Outro... Uma pessoa vai chegar e vai falar assim. Eu tenho um terreno. Eu não sabia o que fazer com ele. Agora eu sei. Eu ouvi falar que vocês estão construindo um palácio para Deus. Então, assim... Pelo amor de Deus. Pega logo esse terreno. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A casa de Deus... É um lugar incrível. A maneira como Deus se manifesta... No meio dos louvores do seu povo. Queridos, queridas... Quando eu começo a louvar e adorar... A dor... No corpo... Acaba. A secura na boca. Todos os sintomas... Dessas quimioterapias... Que eu venho tomando há quase... Três anos e meio, gente. Isso tudo vira porra. 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 Na presença de Deus. Eu quero dizer para vocês... O lugar secreto da gente... É onde a gente tem que se alicerçar. Mas é na casa de Deus... Na casa de Deus... Que há uma manifestação... Uma manifestação diferenciada... Da unção de Deus. Nunca, nunca, nunca... Na sua vida... Deixe de estar na casa de Deus. Porque nós... Deus sempre nos dará o escape... E as formas... De nós estarmos reunidos... Como igreja. Amém? Eu mudei um pouquinho... É... Sexta-feira... Nós fomos ver um terreno... Pertinho de nós... Pertinho... De cara para avenida... Desimpedido... O preço... Assim... Nada que... Sem choro ainda... Nada que 12 milhões não resolva... Mas como nós servimos a um Deus... A um Deus do ouro e da prata... Eu só quero que você entenda... É muito melhor do que estávamos pedindo... Aos nossos olhos... É assim... É impossível... Mas a gente crê num Deus do impossível... Mas você está olhando... Aqui, gente... Para o impossível... Vocês estão olhando... Então... Para o impossível... Aos homens... Estou falando... Médico entende... O que eu estou falando... Se olhar os exames... Vai dizer... Impossível... E eu queria... Como você falou... Não sou essa palavra... Mas impossível... Na linguagem de Deus... Se traduz como... Milagre... Ah!